Fazer a graça de velho Cada um Oi Silvio Opa Como é que você tá aí? Hã? Segura Silvio Opa Opa O cara que saiu aqui Eu sou fã de você Silvio E eu tô aqui Oi E eu tô aqui Eu quero arrumar uma namorada pra você aqui Vitória da Conquista Silvio Oi Vitória da Conquista? Eu quero pagar um campamento pra você e Vitória da Conquista Como assim? Se for virar de mulher pra mim Você tá lascado, nunca mais chega É Arrumar namorada pra mim dessa distância Eu não sei nem aonde você tá lascado Eu morro doido Ainda tá no esperar Eu morro doido Nunca mais chega Comigo você vai arrumar sim, Silvio Eu morro doido Silvio Eu posso te ligar mais Daqui dez minutinhos Que eu quero te falar um negócio Que eu quero entrar na sua cidade aí Levar alguma coisa pra você Pode ser? Pode Pode Você vai me receber aí, Silvio? Aham Se eu for aí você me recebe bem, Silvio? Recebe Pode vir, amor Eu tô aqui na cara de Rogério aqui, amor Eu tô aqui na cara de Rogério É, Rogério falou que eu me liguei mesmo, Silvio Deu falar contigo É um prazer Aham E é mesmo a beleza Ô, Silvio Hã? Você manda ao Rogério Mandar um pizza Eu vou te dar um dinheirinho pra tu tomar uma cachaçinha Eu vou levar a cachaça do meu lambico pra você, Silvio Tá? Do seu lambico? É, pode trazer o que eu quero Ô, moço, manda um pau de cachaça desgraçado Ô, Silvio E eu bebo mesmo, viu, moço? Ô, moço Se você for cachaçinha, eu assisto seus vídeos lá direto, Silvio É É, eu não perco um, cara Eu sou aqui de Vitória da Conquista É, da Vitória da Conquista Bahia É Bahia? Vitória da Conquista perto daqui, Silvio Se você me deixar, me autorizar, me receber Eu vou aí, é um prazer imenso Ir aí, levar alguma coisa pra você E conhecer você pessoalmente Aham Pode vir, moço Pode trazer um litro de friga pra mim com o bebê É do seu lambico, pode trazer Ô, moço, eu vou aí, é lambicar a cachaça pra você Ô, moço, eu também sou lambiqueiro, velho É Eu também sou lambiqueiro, velho também É, eu também faço cachaça Você gosta de cachaça? Mais de que que você gosta? Fala aí que eu levo É cachaça, moço E mais do que, moço, você gosta sem ser cachaça? Coisa de comer? Coisa de comer? Tu gosta de requeijão É um requeijão, você traz pra mim um requeijão? É Um queijo Aham Um queijo Porque aqui tem vaca mesmo que não tem É que não tá fazendo nada de requeijão Nem queijo Eu vou marcar o dia aí com o Rogério pra ir aí, pode ir, Sil? Pode, pode vir, pode vir até hoje mesmo se você quiser Pode vir até hoje mesmo se você quiser É É Mocarrão de porco, né Sil? Não É Eu quero certinho É Pra marcar o dia pra mim ir Eu vou de manhãzinha e vem a noite, tá bom? Tá bom Tá beleza Meu irmão Meu irmão Meu irmão é fã em você, Silvio Eu quero pegar ele que ele mora na outra cidade É É Aí ele vai vir pra aqui pra com pouquista pra Ele ir comigo Aham Tá bem Tá beleza Eu vou ver se arruma o namorado pra você, cara Ei moço, namorado pra mim tá difícil demais É Você fala que você não quer saber de viúva não Eu não quero saber viúva não, viu? Eu não quero saber viúva não, viu? Eu não quero saber viúva não, viu? Eu não sou viúva não, viu? Eu não quero saber viúva não, viu? Eu não quero saber viúva não Eu não tô acreditando que eu tô falando contigo, cara Por sério Gostei muito, Silvio Foi um prazer, viu? Daí eu saiba falar contigo, Silvio Aham Viu? Viu? Eu vou marcar o dia aqui no... Como é que é o nome dele, Silvio? Eu não sei o nome dele E vou marcar o dia pra nós vir aí Se você me autorizar eu vou assim, tá bom? Tá bom Tá beleza Fala com ele pra... Fala com ele Pra ele botar o preço lá Deu mandar uns 50 reais Comprar um fumo pra você fazer um cigarro Pra botar os mosquitos aí Tá Mas aqui tem um tanto de mosquitos E eu trabalho no mato Mas eu tenho que fumar um cigarro Eu tenho que fumar um cigarro Sem mais de... Sem mais dos mosquitos aí E eu tô precisando de fazer uma horta aqui na Lagoa das Flores É Você fazer uma... Você fazer um cercado daquilo que eu fazer uma hortinha aqui Horta ali De barra trançada Tá Onde é que é isso nessa Lagoa? É pra lá do Pato Paraíso, ó Pra lá de... 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 Você... Tá com o pé ali afora A hora sair Ah... Pra no Pato Paraíso... É pra lá Você... Você fala com o Rogério Pra mandar aí um... O Pix aí de eu fazer 50 reais pra você comprar fumo Tá... Tá bem... Tá beleza Sim... É prazer falar contigo, cara E pra você pagar a conta lá de Juvenal, né? E pagar a conta lá de Juvenal que eu tô devendo É a conta dessa conta, Silvio Oi Não é porquinha só É porco É... E eu não compro muito fiado, não Eu nunca vim aqui Hã? Não vim aqui na Bahia, não, Silvio? Hã? Você não gosta da Bahia, não, né? Nós fomos lá perto, né, Silvio? Nós fomos lá perto, na Bahia Nós fomos lá perto Nós fomos para os volantes É Os volantes lá perto Eu ia fazer uma cega pra ele lá Olha aqui a luz E eu faço Você vai chegar lá? Eu faço mesmo Isso aqui eu faço Tem que vara trançada As vara tão tirada, né, Silvio? É... E eu faço Aqui tem mar... Bastante mata, Silvio Mata é bastante de cara E nós dois lá caírem da mata Tem corpo, tem tudo lá dentro da mata De novo Ô, Silvio Eu tô com vontade aí, moço Que dia que nós vai lá, Rogério? Pois é E lá tem coco, moço, na mata É... É... E aí eu tô com vontade aí, moço Aí eu gosto de coco Ô, moço, eu posso sentar aquela pessoa ignorante não Só com cachaça, Silvio Gostei de falar com você, cara Aham... É... Eu vou levar o dia que eu for aí, se você me autorizar Eu vou levar três, quatro litros de cachaça Mas vai tomar nos pouquinhos Aham... Tá... É tomar nos poucos E aí... Aí já vai lá cá Estrada Estrada É... 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 Uma linguiçinha, né, Silvio? É uma linguiçinha Pra dar uma farrinha Com... Beber cachaça E ir comendo Aham... Aham... Tá bem... É quanto? Fala... Fala, cara É uns oito reais só que eu tô devendo Acho que uns oito reais ou não Dezenove reais É... Você tá devendo lá e doze Você disse que a garrafa de bingada é aquelas seis Você comprou duas? É... Dezenove... Dezenove é algo que ele deve ver Dezenove? É dezenove... É duas garrafinhas de bingada Aham... Aí você paga Aham... Tu paga lá... Compra... E compra um pouquinho de bingada Não vai comprar um litro, não Tá... Eu comprei um pouco Tá bem... Aí você vai dar uns cinco reais Viu? Silvio tomou só pra ficar foguetado, né, Silvio? Aham... Você fala... Você fala pra Rogério que você gosta Quando eu for levar tudo que você gosta, tá bom? Aham... Vai ser que... É queijão, queijo... É... Carne de porco... E carne de porco... É... 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 Linguiça... Eu não... Ô moço... Você tá num mucato de sobra Você pode encher a geladeira Que a geladeira tá vazia Você tá num mucato de sobra E carne na geladeira tá vazia Ô moço... Eu até coloquei lá Você não viu não? Não... Eu até te sinto falar com você Eu enchi aquele de sobra lá Aham... Oi... Eu vou falar com ele e marcar o dia pra gente vir aí, tá bom? Tá bom... Você vem aqui... Aham... Vai comigo de piscina, Silvio... Ó... Aqui ó... Aí eu vou lá fazer a seca pra você, viu? Eu vou lá fazer a seca lá pra você... Pô cara... Se Rogério deixar você vem mesmo... Tu fica em ter dois meses comigo e eu te pago, vem pago... Aham... E eu faço... Viu? Aham... E eu faço... Quanto que é o seu dia, Silvio? Ah... Ô moço... Eu chego lá e eu faço o preço... É... Eu chego lá e eu faço o preço... É... E vai que é duzentos reais nesse dia eu não tiver condição de te pagar, Silvio? Não moço... Um dia é barato, hein? Você divide pra lindas vezes, né, Silvio? Aham... É uns oitenta reais, Silvio? Uns vinte reais pro dia... Uns vinte reais pro dia, tá bom... É barato... Seu trabalho é bife... Rogério que chega lá colocando as varas de todo jeito... Aham? É barato o seu dia... Agora Rogério não sabe fazer seca atrapalha não... Tá bom... Aham... 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 Tá toda pintadinha a casa sua lá, Silvio? Não tá pintada não... Não pintou ainda não... Pintou sim... Tá pintada de azul... É... Mas é de azul... Ou ia pintar ela de outra cor... De vermelha... Eu vou pra cá o dia... Ah... Tu quer vermelho... Mas o vermelho... É... É complicado... Ah... Aí se eu levar a tinta pra pintar tua casa aí... Eu não consigo levar as coisas no carro... Que vai ser umas três latas de tinta... Pra pintar essa casa aí... Pois é... Aí tu prefere um churrasco ou a tinta? é o churrasco e a tia tem que tintar aquela casa ô moço só você vir com coiceiro é um pampinha que tem coiceirinha você põe na e traz e traz vem baixar aqui se Rogério autorizar pra mim eu vou levar duas latas aí tinta vermelha é vermelho cor de rosa cor de rosa vermelho mesmo na hora que eu tiver na casa do testuga lá na casa da tinta se eu for mesmo eu vou levar duas latas de tinta pra você tá bom aí você você marca o dinheiro com o Rogério no final de semana que eu vou sim de vez aham tá viu aham mas e aí se eu vou a gente vai dar um rolê é eu gostei muito vou falar contigo aham é uma beleza tá tá é meu senhor e depois eu vou lá também depois eu vou lá marca o dinheiro pra vir pra pra aqui em casa a gente fica aqui depois a gente vai nas terras do meu pai aham é e eu tenho meus gpcs lá de todo lado ainda eu tenho meus gpcs lá de tudo se eu tivesse meu carro eu ia lá e eu mesmo ia se eu tivesse meu carro eu ia lá não mas você bebe cachaça você depois que toma duas dozinhas fica violento com medo de eu correr muito eu não corro muito não moço é mas eu não tenho carro ainda não mas eu acompanho você que eu vou de bebe eu vou acompanhando você lá buscando banana aham é ô ô ô ô se eu falo com o Rogério pra mandar o pix aí você vai pagar a conta lá tá não fica ninguém não tá bom tá tá bom aí se sobrar quanto que é a cabeça do porco a cabeça do porco a cabeça do porco a cabeça do porco eu dou a cabeça do porco pra mim o que? eu quando eu vou lá lá no chiqueiro do meu pai lá na fazenda dele que eu olho pro porco eu lembro de você cara pois é ô ô ô ô ô a cabeça do porco é gostosa dá não é aí é bom que a gente engorda moço e eu trabalho não tem perigo não apenas eu trabalho não tem perigo não hã? eu fomos falar eu tô lá contigo senhor eu fiquei muito feliz de ver os milímetros caro viu eu não sei ainda já almoçou? eu já já almoxei aqui no Rogério o Rogério é um cara pontual ele falou que ia te ligar pra mim ligou mesmo eu tava aqui no escritório da empresa e acabei voltando pra casa depois chegou aqui e antes de chegar em casa ele me ligou eu nem cheguei em casa ainda tô te esperando aqui a ligação tá vendo? tá bem é bonito mesmo e eu queria ir é bonito mesmo uma beleza esse lugar aí é bonito olha beleza beleza tá bom aí eu vou matar olha fala que é Binho Binho Bahia Binho da Bahia Binho da Bahia tá é Binho que eu chamo é Binho Binho da Bahia Binho da Bahia é Vitória é Vitória da Bahia é Vitória da Conquista é Binho da Bahia é isso aí da Conquista é é Binho da Bahia da Conquista da Conquista Vitória da Conquista Binho da Bahia é Vitória da Conquista a doutora tá bom tá beleza é eu meto o machado dela e comela